Olha pessoal, eu estou aqui com essas duas mulheres incríveis, a Márcia Tiburi e a Benedita da Silva. Eu queria que a Benedita falasse. A Márcia foi escolhida agora com pré-candata governadora. Eu saio também com pré-candata novamente ao Senado Federal. E agora, com essa força, com essa energia de uma mulher que tem se dedicado a levantar a bandeira da justiça, da cidadania e que soma-se ao Lindbergh Faria, na chapa majoritária, que é Márcia Tiburi, que será a nossa governadora do estado do Rio de Janeiro. Sei lá que eu sou super a favor do caráter anal, porque eu acho que o cu é uma coisa muito boa também na vida das pessoas. E o cu, sobretudo, é laico, né gente? É das coisas mais laicas que há nesse mundo. Nesse país que tudo está ultra neo-fundamentalista, neo-pentecostal, neo-liberal, o cu é precioso. Então, a gente tem que libertar o cu e eu acho que esses caras que têm essas práticas doidas, assim, esse tipo de pensamento avarento, nunca libertaram justamente o cu. O cu é um assunto super sério. A gente, vocês estão rindo porque é palavrão, né, num certo contexto dialógico, mas podemos estudá-lo com seriedade. Um dos maiores antropólogos brasileiros, que é o Eduardo Viveiros de Castro, tem um texto sobre o cu, que se chama Quem tem cu tem medo, e ele faz uma análise de tribos de indígenas, enfim, que contam mitos sobre o cu e a importância do cu na vida das pessoas. Então, vamos tratar o cu com muito respeito, cuidado e, sobretudo, laicidade antropológica, que acho que há de nos ajudar a superarmos esse momento. E aí Legenda por Sônia Ruberti